aleluia glória a deus nós estamos aqui nos alpes suíço e eu quero deixar uma palavra para você que está vendo esse vídeo neste momento a bíblia diz assim os meus pensamentos não são os vossos pensamentos os meus caminhos não são os vossos caminhos assim como céus é maior mais alto do que a terra assim é os meus pensamentos por vocês deus não pensa como nós nós somos humanos nós temos uma mente uma uma visão muito limitada em vez deus tem uma visão ilimitada e ele te chamou ele te escolheu ele te escolheu antes mesmo que você nascesse e os pensamentos dele é pensamento de paz ao teu respeito é pensamento de coisa boa ao teu respeito deus quer te dar o melhor dessa terra e ele diz assim olha só para de pensar pequeno para de ter seu pensamento assim nas coisas terrestres porque os meus pensamentos não são como o pensamento humano eu penso muito além eu desejo muito além o que eu quero por você o que eu quero fazer para você é muito além daquilo que você pensa daquilo que você imagina deus tem o melhor para a tua vida fica com essa palavra diz aí a 55 versículos 8 e 9 os meus pensamentos não são os vossos pensamentos para de reclamar para de pensar que ninguém te ama para de pensar que você está desprezado desprezada não porque deus tem pensamentos de paz pensamentos de coisas grandes caminhos extraordinários para a tua vida confia no senhor porque ele faz o melhor por você que deus te abençoe e te guarde em todos os momentos da tua vida que você tenha é dias extraordinário e que você prospere em tudo fica na paz tchau tchau